Cientistas americanos descobriram a causa de uma doença devastadora e degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. E essa descoberta é importantíssima porque abre caminho para pesquisa de tratamentos para a doença. O nome é complicado, esclerose lateral amiotrófica. Muita gente só passou a saber dessa doença rara, conhecida pela sigla ELA, no ano passado, quando o desafio do balde de gelo rodou o mundo. Famosos e anônimos tomaram banhos gelados e arrecadaram mais de 100 milhões de dólares para pesquisas. A doença provoca a morte dos neurônios motores, que são as células nervosas responsáveis por todos os movimentos do corpo. Aos poucos, os doentes perdem a capacidade de se mover, de falar, de engolir e de respirar. O portador da doença mais conhecido é o físico britânico Stephen Hawking, que atualmente só consegue movimentar um único músculo do rosto. Ao contrário de outras doenças graves como o câncer, a esclerose lateral amiotrófica ainda não tem nem cura nem tratamento. Um dos grandes desafios da medicina é justamente entender como e por que as pessoas desenvolvem doenças neurodegenerativas, como a ELA. E é aí que entra em cena este grupo de cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eles descobriram a causa da ELA. Os pesquisadores estudaram casos da doença ligados a mutações numa proteína, chamada SOD1. E descobriram que a SOD1 cria um aglomerado temporário de três moléculas, chamado de trímero. E esse trímero é altamente tóxico para os neurônios motores, o que leva à morte dessas células. O doutor Nikolai Dorholian, que é o cientista-chefe da pesquisa, conversou com o Jornal Nacional pela internet. Ele explica que o próximo passo é descobrir um remédio que impeça a formação dos aglomerados. A expectativa é que essa droga comece a ser testada daqui a dois anos. E esses testes podem levar até cinco anos. A descoberta também pode abrir caminho para o tratamento de outras doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer. O neurologista Francisco Rota é o pesquisador-chefe do Instituto Paulo Gontijo, que investe na pesquisa da doença no Brasil. Isso não significa que em 2016 a gente vai ter a cura da escala terometrófica baseada nessa pesquisa. Mas a gente está muito mais perto disso acontecer um dia.